Olá meus amigos, aqui é JC Rock, então eu vou estar respondendo para vocês as principais dúvidas, seja ela mais complicada, seja ela mais simples, mas eu vou responder todas as dúvidas. É possível aprender a tocar sozinho? Sim, é possível você aprender a tocar sozinho. Você vai ter que ter um pouquinho de disciplina para poder praticar, pegar os vídeos, tem no YouTube, tem Cifra Club, tem um monte de coisa, tem livros que você pode comprar, tem cursos online, então você pode aprender sozinho sim, tá? É possível você aprender a tocar sozinho. O que é preciso para começar a tocar guitarra? Bom, você precisa da guitarra e você precisa começar a pegar músicas de guitarra, que tenham riffes, que tenham algum solinho, mas que sejam músicas de guitarra, tá? E também, se possível, ali você tem a opção de comprar uma pedaleira e também, ou ligar no computador, que você pode colocar um plugin para poder dar distorção, etc. E depende do quanto você pode gastar, né? Mas seria guitarra e começar a pegar músicas exatamente de guitarra. É possível tocar guitarra sem o amplificador? É possível. Você pode ligar direto, utilizando plugin, tá? Tem o Guitar Ring, tem Amplitube, tem um monte de outros. E também, se você não tem, você pode usar um simulador, tipo Cube Baby, que é um deles, e alguns outros, que você liga direto nele e vai para o computador. Essas seriam duas formas de você fazer.